O único que eu faço é cobrar, mas não sou atendido. Eu conto todo dia que eu estou naquela carreira latina, é só cobrança. Mas infelizmente eu não sou prefeito, eu não sou gestor. Eu não sou gestor. Na campanha passada, vem dois deputados engraçadinhos aqui, que ao voto do povo de São José do Belmonte. Foi o Diogo, Diogo Morais e o Diogo. E o filho de Eduardo, muito bem rotado, o povo de São José do Belmonte dispararam o voto neles dois. E quem é esse, que foi afutado? E quem é, Galvonte? E quem é a população de São José do Belmonte? Deixaram de rotar no filho da terra, que é Roja de Minhão, para rotar no Diogo Morais e Domeneza, não com o Diogo Morais, não sei o que é, Santa Cruz do Capivari. Nunca mais na vida entre os dois prédios que são usados do Belmonte. Nunca! Três mil e quentos rotos que são usados do Belmonte. E nunca mais pisou. E cadê o ficado alto, não? O bonzinho, gostosinho, que tirou cinco mil rotos da população de São José do Belmonte. E nunca mais pisou. Enganou a população de São José do Belmonte mais uma vez. E logo, logo, está chegando mais deputado de fora. E só quem fica em São José do Belmonte é Roja de Minhão. Só quem anda, só quem dá lucro, só quem chega, é Roja de Minhão. E o cara não vê os outros. Agora tem Roja de Minhão, dois filhos de Belmonte, tem Roja de Minhão e Doutor Vazca aí. É filho de Belmonte. Minicia a população de São José do Belmonte, votar nos filhos da terra. Porque Floresta, ela é todo ano, toda eleição, dois deputados da terra. E Floresta tem moral. Porque tem dois filhos da terra deputados. E talvez acontecesse agora mesmo. Rodrigo, o deputado caiu no sol. Talvez Floresta faça três candidatos a deputados. Numa cidade menor do que Belmonte. E Belmonte deixa. Belmonte deixa de votar nos filhos da terra para trazer deputados subfaturados. E os deputados que vêm de fora aqui é subfaturados. É porque acaba comendo dinheiro entre eles. Deixa de votar nos filhos da terra para votar no cara de fora. Eu jamais, irmão, eu deixo de votar nos filhos da terra para votar no cara de fora. Eu só vou votar em Roja de Minhão e vou votar em Doutor Mar. Não quero nem saber. Mas é dois filhos de Belmonte. É dois filhos de Belmonte. Doutor Mar, Mar que rir da operação. Eu consegui o pôr de São José de Belmonte. Nunca peguei uma filha do Doutor Mar que ensaurei. Nunca. Já era um pesadista que eu levei até o fim de pica que eu levei e nunca peguei uma filha. Todas as pessoas podiam dizer que é meu povo de Belmonte. Então merece o voto. Pode ganhar ou pode perder. Mas a gente está morrando os filhos de São José de Belmonte. Desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado.